Olá, mulheres do grupo Mães Intercessoras, aqui Daiane Martins e nós vamos dar continuidade à leitura do livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Nós estamos chegando aqui na reta final, nós vamos iniciar agora o capítulo 10, áudio 42. Por que você deve lidar com sua ira pecaminosa? Agora, saber e fazer não são as mesmas coisas. Se você vem caminhando ao longo dos nove capítulos anteriores, já aprendeu muita coisa sobre ira. 1. Você agora entende a ira não como uma coisa ou como uma simples emoção, mas como uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. E você entende o que essa definição significa. 2. Você entende que todos têm um problema de ira e que ele pode manifestar-se em uma grande variedade de formas e graus. E que a ira raramente é justa, embora muitas vezes nos enganemos pensando o contrário. 3. Você entende que Deus o chama na dependência de sua graça perdoadora e capacitadora a arrancar a ira do seu coração pela raiz. 4. Você recebeu muitas estratégias e passos específicos para mudar, tanto no nível da causa básica quanto do fruto. 5. Você sabe que precisa desesperadamente de um redentor e que tem um maravilhoso redentor em Cristo. A pergunta surge naturalmente. O que nos motivará a sermos praticantes da palavra de Deus? Por que devemos lidar com os nossos problemas de ira? Por que deveríamos nós, bem como nossos amigos e familiares, procurar arrancar a nossa ira pela raiz e substituí-la pelo fruto piedoso? Em outras palavras, como motivar pessoas a mudarem de modo a serem semelhantes a Cristo? No certo sentido, precisamos saber lidar com a ira pecaminosa simplesmente porque Deus ordena que o façamos. Somos responsáveis por fazer morrer o nosso pecado. Romanos 8.13 Cristo chama os crentes à luz da graça a se livrarem da ira pecaminosa e substituí-la pela retidão. Efésios 4.22 ao 24 e 31. Colossenses 3.8 Além disso, em Cristo, Deus supre tudo o que precisamos para fazê-lo. Seu Espírito e sua palavra são suficientes para nos transformar. Colossenses 2.9.10 Segunda Timóteo 3.16.17 Segunda Pedro 1.3 Precisamos responder à graça de Deus aplicando essas provisões e obedecendo ativamente a Ele. Isso requer esforço e compromisso gerado pelo Espírito. Filipenses 2.12.13 As escrituras, no entanto, oferecem mais do que princípios gerais. Deus nos oferece motivos persuasivos para mudar nossa ira. Vamos considerar três pares positivos e negativos de razões persuasivas pelas quais você deveria lidar biblicamente com seus problemas de ira. Cada par de razões considera o mesmo assunto da perspectiva de advertências e promessas, de maldições e de bênçãos. Razão número 1. Evitar que você sofra e promover o seu bem-estar físico e espiritual. No certo sentido, é claro, todo pecado é autodestrutivo. Muito antes da aparição da medicina moderna, a Bíblia descreveu a conexão psicossomática ou pneumatossomática entre o pecado e a doença e entre a retidão e a saúde. Passagens como Salmos 32, Salmos 38 e Provérbios 3 demonstram esse elo em geral. De particular importância, é Provérbios 14.29 ao 30, um texto que trata diretamente da ira. O homem paciente dá a prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A estrutura proética hebraica sugere que a antítese paciente versus precipitada é paralela à antítese vida ao corpo versus apodrece os ossos. Em outras palavras, tanto a ira quanto a inveja prejudicam o corpo, ao passo que as qualidades de paciência e paz produzem saúde. Séculos atrás, o pastor puritano Richard Baxter tratou dessa relação entre a ira e a saúde debilitada. Observe ainda que grande inimigo ele, ela, ira, é para o próprio corpo. Ela inflama o sangue, provoca doenças, gera a força da natureza e em muitos causa doenças agudas e crônicas que acabam por levar à morte. E como é doloroso morrer, é doloroso esse tipo de morte. Ao longo dos anos, muitos outros observaram a mesma relação entre a ira, particularmente a ira ocultada, e a doença. Observadores relatam uma associação entre a ira descontrolada e as consequências fisiológicas, como dores de cabeça causadas por tensão, hipertensão, pressão alta, úlceras estomacais, colites e até mesmo resfriados comuns. Caio aprendeu essa lição depois de separar-se de sua esposa. Sei que meu coração não está correto perante Deus. Ele confidenciou durante uma sessão de aconselhamento. Estou irado com Karina. Estou muito amargurado. Ela foi muito má comigo ao longo desses doze anos e agora botou sua vida em dia e está me julgando. Caio estava dividido entre o que Deus queria e sua afeição por uma outra mulher. Como vão as coisas? Eu perguntei na sessão seguinte. Estão piorando. Estou indo ladeira abaixo e sem freio. Perguntei. O que está acontecendo? Caio foi muito honesto. Ando desanimado. Não tenho dormido direito. Estou perdendo peso e vivo cansado, física e emocionalmente. Estou com dificuldades no trabalho. Meu supervisor está ficando zangado comigo. Dei sequência à conversa. O que você gostaria que acontecesse? Gostaria de restaurar minha caminhada com o Senhor e que essas dores de estômago passassem. Caio era um testemunho vivo. Ou melhor, ainda vivo da verdade de Provérbios 14. Perda de sono, perda de peso, cansaço e dores estomacais eram seus companheiros constantes. Pior ainda, surgem as consequências espirituais quando deixamos de lidar adequadamente com a ira. Perdemos várias bênçãos espirituais. Por exemplo, abrimos mão de uma consciência limpa perante Deus e outras pessoas e precisamos lutar com nossa culpa. Ela abala nossa paz com Deus. Por isso, procuro sempre conversar com minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Atos 24, 16. Nenhuma outra bênção é mais preciosa para o crente do que uma consciência limpa, conforme 1 Coríntios 4, 1 ao 5, 2 Coríntios 1, 12 e 1 Timóteo 1, 18 ao 20. Além disso, a ira atrapalha a nossa vida de oração e a nossa comunhão com Deus. 1. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 18. 2. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2, 8. 3. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro tem 7. Você quer que os ouvidos de Deus se inclinem à sua oração quando ora? Então arrependa-se de sua ira. Além do mais, a ira pecaminosa nos expõe ao juízo divino. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás e quem matar está sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22, conforme 1 João 3, 15. Embora não haja condenação para aqueles que estão em Cristo, Romanos 8, 1, Um padrão de falta de arrependimento da ira pode verdadeiramente colocar em dúvida a credibilidade da profissão de fé de alguém que se diz crente. Por outro lado, o crescimento na piedade, incluindo um progresso na transformação da ira pecaminosa, acrescenta confiança à nossa certeza de salvação. 1ª de João, capítulo 2, verso 3 ao 6. E assim nós vamos concluir mais esse áudio.